Nós somos o povo que constrói esse país Nós somos o campo, a semente e a raiz Nós somos a floresta, o mar e o sertão Nós somos o ventre, o futuro da nação Voa flamejante, bandeira vermelha Abrindo o caminho até o último rincão Nós somos o futuro, pra deixar herdeira Uma existência plena pra nação brasileira Senhores neoliberalistas, donos de tudo Finalmente cairá a tirania em seus muros Nós somos a armada que defende essa nação Explodiremos a mordaça, seu barril de munição Voa flamejante, bandeira vermelha Abrindo o caminho até o último rincão Nós somos o futuro, pra deixar herdeira Uma existência plena pra nação brasileira A glória e a vitória virão da nossa luta Unindo as nossas forças, moreremos nossas frutas Erguemos os pilares da justiça social Igualdade, liberdade, abaixo capital Voa flamejante, bandeira vermelha Abrindo o caminho até o último rincão Nós somos o futuro, pra deixar herdeira Uma existência plena pra nação brasileira Voa flamejante, bandeira vermelha Abrindo o caminho até o último rincão Nós somos o futuro, pra deixar herdeira Uma existência plena pra nação brasileira Não é o mesmo rincão? Vamos lá em procura, carried out em proc đemufa